Porque chegou a hora que a gente mais gosta, que é analisar as atitudes do coleguinha lá dentro da casa e dizer se cancela ou passa pano, é? Vocês achavam que não ia ter esse quadro, né? Mas hoje, Thelminha que vai cancelar ou passar pano, entendeu? Esse quadro é maravilhoso. Ó, é o seguinte, a gente vai passar uma cena aqui que rolou no Big Brother e aí você vai dizer se cancela ou passa pano. Se você cancelar, você aperta aquele botãozinho vermelho e se você for passar pano, você só faz o gesto aqui que o nosso pano é virtual. Pano virtual, beleza. E lembrando que é uma brincadeira, não é aquele cancela pra... É, bastante pano. Mas é aquele cancela do bem, não é o cancela pra eliminar a pessoa do universo. Vamos pra primeira cena, Viva? Vamos. Vamos lá, então. Cancela ou passa pano, Thelminha? Quem, eu sei que se eu demonstro pra dois da Xepa, eu sei que Camila não vai ficar com a riva de mim, vai voltar em mim. Não. Filk também não, nem Thaís. Um eu vou botar, é Carla, da Xepa. Vou botar. Gente! Tchau. Gente, mas a reunião agora tá vindo pra cá. Ô, Cami. Oi. Foi muito doideira da minha parte achar que tavam falando de mim ali? Não, o pessoal tava falando do que vai fazer se ganhar o anjo. Mas eu acredito que você vai pro monstro, porque senão não foi. Mas não era falando de você, era falando o que vão fazer e quem eles podem escolher pra tá no monstro. Sacanagem é a hora que frisa a cara da pessoa assim, né? E aí, Camila pipocando, Thelminha? Ah, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer. Bruno De Luca, você torce pra Camila De Luca? Pô, a família, né? Pô, ela é a parte boa da família, a parte que faz isso. A galera vai acreditar, hein? Não, gente, não é minha prima, infelizmente, porque eu adorei ela, eu adoraria ser parente dela. Eu acho até que ela não pipocou tanto assim. Pois é, gente. Mas eu acho que ela poderia, né? Porque assim, foi complicado, né? Olha, eu vou dizer, eu teria dito, se fosse a Rafa e a Manu ali na... Eu teria dito, amiga. Aquela situação de entrar na dispensa, né? Todo mundo falando ali. Mas eu entendo também que muitas vezes a gente não quer ficar como a fofoqueira do jogo. É, uma situação difícil. Senão você fica como a leve trás, entendeu? E aí é chato também. Mesmo sendo melhor amiga, assim? Ah, então, aí... Quero saber se vai cancelar ou se vai passar esse pano. Ai, gente, eu vou fazer de acordo com o que eu faria lá dentro, tá? Se fosse uma amiga minha, eu teria falado. Então, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Desculpa, Camila. Cancelada, minha prima! Atitude. Ela cancelou só essa atitude. Sinceramente, eu achei até que ela foi firme. Ela falou, olha, você vai pro monstro, porque você ainda não foi. Sei lá, pipocou, pipocou. Até eu pipoquei agora. Vamos pra mais uma cena, vai. Só pra saber, assim, quem vai dormir a quê? Nós três, né? Que a gente vai brigar. Ah, tá! Se eu já dizer, eu vou! Mas, rapaz, nós três... Os três de conchinha! Nós não pegamos ninguém, mas nós se pegamos. Nossa, cara, que paz, bicho. É, eu, quando eu fui líder, não tinha muito essa paz, não. Porque eu tinha Juliette e Gil, aqui, ó. Eu tinha hora que eu ficava caladinha. Deixa eu falar um negócio pra você. E eles andando. Pô, vai pra cá, pô, vai pra cá. Eu não queria muita Juliette em discussão séria aqui, não. Eu também não acho bom, não. Ela treta com você, velho. Ela leva tudo pro lado pessoal, tudo ela acha que tem que ser do jeito dela. Ela não concorda com a gente que fala o nosso ponto de vista em relação às pessoas. Inclusive, até o Gil, que pensou completamente do jeito dela também. Nós estamos com três... A hora que a gente olha pra cara um do outro, tipo assim, ó. Tanto que eu e ele, a gente já combinou de parar de falar de algumas coisas com ela. Ô, Juliette, podia ser um pouquinho mais de boa, né? Ah, beijo. Sara, muito amiga. E aí, menina? Não, gente, tem que chegar na cara e falar, então. Essa foi fogo, hein? Porque eles eram muito próximos, né? É, muito próximo. Uma coisa é você falar da pessoa que você não tá do lado ali. Outra coisa, chamou pro quarto e daqui a pouco tá falando. Não, tinha que chamar e, né, falar. Então, can... Ai, meu Deus, que assim... Cé... Eu falei que era pra trazer minha dúvida de pano. Céu, 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 Céu. Tá fazendo, deixa eu me expressar também, sei lá, né? Pô, até falar, amiga, eu queria dormir um pouquinho aqui no quarto. Vocês estão muito afondidos. E aquela coisa, falar mal de amigo meu, eu posso, mas não vem os outros falar. Ela falou junto com os outros. Eu achei sacanagem. É verdade. Olha só, Bruno, arrasou, hein? Não deixa ninguém falar mal de mim, não. Não fala mal daí. Não deixa, só eu que posso. Temos mais um Cancela Passa Pano. Vamos ver. Tiago, fui, ó. Onde é o Tiago? Gente, sério, eu fiquei vendo isso em casa, eu ri muito. Porque assim, ela primeiro tentou tirar a água do microfone, depois ela foi ver se estava chovendo. Ela não se ligou que ela afundou o microfone. Não, ela se ligou sim, é porque a gente dá uma apagadinha de doido, entendeu? Tinha uma garganta aqui. Ué, gente. Ué, choveu? O que que aconteceu? Não dá nada molhado aqui não, ó. Tá funcionando. Bateu. Falou som, testando, tá funcionando sim. E ela perdeu, Estaleca? Perdeu, acho que perdeu. Ela levou, você viu, ela tomou até um susto, ela levou um choque. Então, mas precisa ver se foi só o tem, atenção, ou se perdeu. Ah, mas dá pra passar pano, gente. Ah, dá, vai. Ela rendeu um bom meme, vai. Vocês passaram tanto pano pro Daniel também, lá. É, né? Muito bom, Bruno, De Luca, muito bom. A Marcela mais, né? É, mais ou menos. Então, vai, você se põe em um virtual, Estalminha. Aê, Juliette, se deu bem, Juliette. Se soubesse quanto custa um microfone desse. Não é, galera do áudio aí? Gente, o meu estourou, o meu estourou. O seu? Estourou. Ainda bem que não te cobrava. Mas aí, tu poderia ter comprado um monte de microfone. É, mas na época eu não sabia disso, né? Na época eu nem imaginava isso.